Viltron é um mundo lindo e exuberante governado por uma raça de seres cruéis com poderes quase divinos. Viltron tem uma atmosfera rica em carbono e uma gravidade 1.5 vezes maior do que a da Terra. Uma vez rica em recursos, a riqueza natural de Viltron há muito tempo se esgotou. Viltron é conhecida por suas florestas tropicais e desertos de vidros surreais, mas é atormentada por terremotos e tempestades de metano. Os principais habitantes de Viltron são os Viltrumitas, uma raça humanoide avançada, de imenso poder físico e ambições imperiais que dominavam Viltron e outros mundos habitáveis há centenas de anos-luz. Bem como outros poderes sobre-humanos, os Viltrumitas também envelhecem de modo lento, vivendo por milhares de anos. Salve, salve, beleza? Hoje com mais um vídeo de quem é no canal. Mas dessa vez eu quero fazer algo diferente, falando de toda uma raça. E depois posso tentar fazer de grupos, como os Guardiões do Globo. Hoje começando com quem são os Viltrumitas. Contando a sua história e a história de origem dessa grande e poderosa saga do universo de Invencível. Eu não pretendo me prender a grupos ou raças só de heróis. Também pretendo falar de grupos de vilões, como a Ordem, que tem o Master Liu e o Sete. Então deposita o seu like aí embaixo para mais conteúdos e comenta. Caso não tenha o que comentar, comenta a palavra Simba para eu saber que você curtiu o vídeo e apoiar mais nos comentários. Recado dado, bora pro vídeo! Centenas de milhares de anos atrás, antes de partirem para conquistar as estrelas, Viltrum foi abalada por uma terrível guerra civil. Aqueles Viltrumitas que valorizavam a força, decidiram expulgar os mais fracos do planeta e atacar aqueles que se opunhavam ao seu poder, o Erenaptus, em um banho de sangue global chamado de Oisburgo. Anos depois, o planeta estava em ruínas e metade da população havia morrido, mas finalmente os mais fracos foram eliminados. A partir desse momento, os Viltrumitas adotaram uma doutrina brutal de eugenia, que significa que apenas os mais fortes podiam sobreviver em Viltrum. Viltrum foi reconstruída pela sua população super-humana, que então decidiu criar o Império Intergaláctico. Os Viltrumitas estabeleceram o Comitê de Conquista de Mundos, uma organização responsável pela expansão do Império. O padrão era sempre o mesmo. Um planeta era alvo de assimilação, e teria a chance de se juntar voluntariamente ao Império, em uma juta mútua. Mas aqueles que se recusaram foram destruídos pelo Império, e pelos seus super-homens voadores. Após milhares de anos de expansão, os Viltrumitas atingiram seu limite. Suas linhas de abastecimento foram esticadas ao limite, e eles não tinham mais capacidade para despachar um exército para cada planeta, que desejavam conquistar. Por um tempo, eles usaram exércitos de procuração, recrutados de planetas que haviam sido conquistados. Mas ficou claro que a taxa de crescimento que eles viram por um milênio, havia chegado ao fim. Era necessária uma nova estratégia. Soldados selecionados no Comitê de Conquista de Mundos, foram encarregados de preparar planetas adequados para a inclusão do Império. Essas vanguardas foram enviadas em missões de 500 anos para o planeta-alvo, aonde estudariam os habitantes, eliminariam as defesas, e preparariam os nativos para a invasão que se aproximaria. O vanguarda Viltrumita mais notável foi Nolan, ou Omni-Man, que era dito ser um dos melhores soldados. Resistência aos Viltrumitas A única força disposta a desafiar diretamente a expansão dos Viltrumitas, é a Coalizão de Planetas. Uma federação galáctica liderada por Tadeus, secretamente um Viltrumita que se opõe contra a doutrina de subjugação e opressão da sua raça. É revelado que a Coalizão de Planetas desenvolveu uma doença capaz de matar a população Viltrumita, usando informações genéticas extraídas de Tadeus. O vírus teve um efeito devastador na população Viltrumita, matando mais de 99,999% da população do planeta. No momento que uma vacina estava disponível, menos de 50 Viltrumitas foram deixados vivos. Isso prejudicou a capacidade dos Viltrumitas de conquistar os planetas, e isso resultou em sua força enfraquecida na galáxia. Devido a tudo isso, a criação de mestiço, uma vez um tabu, foi encorajada para que a população aumentasse. Com tudo isso, os Vanguardas foram enviados para planetas, para escolhê-los e enfraquecê-los, de modo que, quando os Viltrumitas chegassem, os habitantes do planeta seriam facilmente subjugados. Início dos quadrinhos Como resultado da descoberta sobre Mark Grayson e sua força, eles ofereceram a ele a chance de substituir Nula, como o agente Viltrumita da Terra, e reivindicá-la em até 100 anos em seu nome. Eles então enviaram a Nissa, para checá-la na Terra. Depois de descobrir que Invencível não fez nenhuma tentativa para dominar o planeta, ela tentou convencê-lo, de que os Viltrumitas desenvolverão a vida humana, e levarão apenas o necessário do planeta antes de partir. Ele recusa novamente, levando até uma luta, e informa para o General Craig, sobre a decisão de Mark. E então ele afirma ser uma pena, pois Invencível se mostrou uma promessa e tanto de poder. Invasão de Conquest Conquest, ou Conquista, veio à Terra para verificar isso, como a vanguarda mais sangrenta e implacável de todos os tempos. Ele revelou que, embora tenha se enviado apenas para convencer Mark, ele não seguiria essas ordens. Ele fica encantado ao ver que Invencível, ainda se recusa a iniciar o trabalho na Terra, e então decide matar Mark e tomar todo o planeta sozinho. Depois de uma luta intensa, Conquest foi derrotado e aprisionado na Terra. Depois de escapar, ele é convocado pelo regente Tarrag, para prestar contas às suas ações. Tarrag o polpa, mas o avisa para matar o Miniman Invencível, antes que eles chegassem ao planeta natal da coalizão. Um ataque é feito com uma equipe de Viltrumitas e aliados alienígenas, que atacaram a nave de Mark. Seu ataque foi interrompido devido à presença de outros heróis, como Tech Jacket e Allen. Conquest acaba entrando em outra luta com Invencível, e isso acaba causando a sua morte definitiva. Depois que Conquest é relatado como morto em ação, a Coalizão de Planetas lança um ataque total ao Império de Viltrum. Após meses de luta, os aliados Viltrumitas começam a se juntar à oposição, depois de ver que a Coalizão de Planetas realmente poderia vencer os Viltrumitas. Quando Tarrag percebe que a coalizão está vencendo, ele organiza um ataque no planeta natal da Coalizão de Planetas, usando as informações de alguém de dentro. As probabilidades parecem estar a favor dos Viltrumitas, mas Invencível e Omni-Mé chegam, e impede a invasão junto com Tadeus, com as suas naves principais destruídas, e a guerra chegando aos estágios finais. Com a Coalizão como vencedor óbvio, os Viltrumitas se reúnem em seu planeta natal, Viltron, para se reagrupar e recompor a sua confiança. Destruição de Viltron No entanto, a Coalizão de Planetas aproveita essa chance e realiza um ataque repentino a Viltron, usando as informações de Nolan Grayson. Eles reuniram alguns materiais e espécies no universo que poderiam prejudicar os Viltrumitas. O ataque inicialmente é mal sucedido, e alguns Viltrumitas se escondem no anel de cadáveres do planeta, e emboscam a equipe, enquanto os outros Viltrumitas emergem do planeta. Após uma intensa luta, Mark, Nolan e Tadeus conseguem se libertar, e voam contudo na direção do planeta, destruindo Viltron totalmente no processo. Os Viltrumitas restantes estão indignados com a destruição de sua herança, e lutam ainda mais. Mas, Tarragh acaba quebrando a mandíbula de Oliver Grayson e arranca seu braço, e então mata Tadeus, declarando o traidor final do Império de Viltron. Embora invencível tente matar Tarragh, Nolan revela que, como regente, Tarragh é o membro mais forte da sua raça, tendo sido treinado desde seu nascimento. Tarragh deixa Mark e seu pai mortalmente ferido, e parte com os outros Viltrumitas, enquanto eles tentam iniciar uma nova vida em um novo planeta. Invencível deduz que, como eles destruíram Viltron, o seu planeta natal, os Viltrumitas iriam destruir a Terra em troca. Mas esse, incrívelmente, não é o caso, porque Mark mostrou que era tão forte quanto qualquer Viltrumita adulto, e totalmente treinado. Então Tarragh fez uma proposta. A Terra seria usada como terreno fértil. Os Viltrumitas não iriam ter ferido o planeta, mas se misturariam e repovoariam a sua espécie. Como havia apenas 35 Viltrumitas ainda vivos, eles não poderiam continuar a sua conquista. Mas 35 Viltrumitas seria mais do que o suficiente para destruir completamente a Terra e toda a vida dela. Ou seja, Tarragh fez um ultimato. No entanto, quando os Viltrumitas atingissem um tamanho formidável, o Império iria sair da Terra e voltaria a conquistar outros planetas. Mark, sem ter muita escolha, acaba aceitando. E então, os Viltrumitas começam a viver na Terra como pessoas normais, e então começam a se procriar, criando mais e mais Viltrumitas. Após isso, tem algumas reviravoltas, como o novo vírus Skork e a troca de regente. Porém, essas coisas podem ficar para o futuro. Visto que eu acho que já contei boa parte da história, e já é uma boa introdução sobre a raça, então, deposita seu like aí embaixo, caso você queira que eu conte um pouco mais dessa história. Ou traga outros grupos e tente trazer talvez outras raças. Invencível não explora muito bem as outras raças, mas eu posso ao menos tentar. Bom, recado dado, até a próxima!